Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel, natural de Chaxim, Santa Catarina, tenho 26 anos e atualmente resido na Fraternidade do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, onde estudo também teologia. Dar o sim definitivo pela profissão solene na ordem dos frades menores confirma ainda mais o desejo de seguir, a exemplo de São Francisco de Assis, nosso Senhor Jesus Cristo, que se mostra em nossos irmãos e irmãs pela simplicidade evangélica e pela fraternidade universal. Com toda certeza, este é o momento mais importante na vida do frade menor. Vida esta que me entusiasma, me desafia e, sem sombra de dúvidas, me realiza. Como disse São Francisco, eu ouso repeti-lo. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Reze por nós. Paz e bem e um fraterno abraço a todos. Paz e bem a todos. Eu sou Frei Davi Bellinelli, tenho 38 anos, sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. E a minha vida vocacional, ela começa desde criança. Uma vocação que inicia, né, já na barriga da minha mãe. E com o tempo ela foi crescendo, para que com essa vocação eu pudesse dar uma resposta a Deus. E quando chegando um tempo na escola, ou até mesmo no trabalho, me questionava muito. Me perguntando qual momento eu poderia dar essa resposta a Deus. E aí chega a hora, deste momento, onde eu converso com minha mãe e meu pai, e dou essa resposta, esse sim. Assim como Maria disse o sim a Jesus, para seguir o seu projeto de Deus. E para mim, o frade menor, ele simboliza ainda mais esse compromisso com Deus. Esse instrumento de poder levar o Evangelho a todas as pessoas, independente da sua classe social, sexo, religião e cor, mas levando a sua dignidade e resgatando a sua existência humana. E para mim, a profissão solene ainda mais coroa essa busca de fé, de entrega. Eu desejo a todos que Deus abençoe por intercessão de São Francisco e Santa Clara. E se você tiver o chamado, não desista, não desanima, mas se coloque nas mãos de Deus, para que Deus possa te dar uma resposta coerente e transparente consigo e com todos aqueles que te amam. Paz e bem. Paz e bem a todos. Eu me chamo Frei Ebert, tenho 36 anos, sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A minha família ainda mora lá, quando posso, vou visitá-los e ainda mantenho contato. Em 2006, eu me mudei para Vitória, Espírito Santo e lá conheci os franciscanos. Na verdade, eu pesquisei na internet, que ainda hoje é uma ferramenta muito útil para nos conhecer. Mas a experiência de conviver com os frades é bem diferente. Eu pude perceber uma simplicidade que me motivou. Foi em 2014 que eu vesti o hábito franciscano. E decidi viver em fraternidade com um modelo, os modelos deixados, os exemplos deixados por São Francisco e seus irmãos. Por isso, eu convido a todos que estão assistindo este vídeo, a fazer também uma experiência de convivência fraterna com os frades ou com a família franciscana. Paz e bem. Vocacionados e com frades que participam deste encontro, paz e bem. Eu me chamo Frei Marcos, sou natural do sudoeste do Paraná. E comecei a minha caminhada formativa no ano de 2009, no Seminário Santo Antônio de Agudos, São Paulo. Lá eu comecei fazendo o ensino médio e a partir de então continuei a caminhada formativa proposta pela Província Franciscana do Imaculado da Conceição do Brasil. E este ano, eu escolhi fazer a profissão solene, que é a confirmação de toda essa etapa de a caminhada até aqui. E para este momento, eu gostaria de pedir a vocês oração. Rezem por mim e eu rezo por vocês. Muito obrigado. Paz e bem. Olá, paz e bem. Meu nome é Frei Leandro Ferreira Silva. Sou natural de São Paulo. E há dez anos venho fazendo este acompanhamento na Ordem dos Frades Menores, na Província da Imaculada Conceição do Brasil. E a partir deste momento, sinto a ansiedade de fazer a profissão solene. Isso dá uma angústia, uma incerteza. Às vezes até duvidamos de fato se devemos ou não fazer. Mas isso é normal. Acho que é de cada ser humano, né? É poder sentir essas dúvidas. E sentir essa dúvida também é desejar constantemente realizá-la para toda a vida. E eu acho que é isso que é o importante. É a gente saber que ao fazer a profissão solene, os votos de pobreza, castidade e obediência, e que não é algo imediato, mas é algo que a gente faz durante toda a caminhada de vida, até o encontro com Deus. Então, desejo a todos uma ótima experiência vocacional, uma bela caminhada e venha viver conosco. Porque isso é muito importante e também tenho certeza que vocês vão amar essa vida religiosa franciscana. Paz e bem e fiquem todos com Deus. Caríssimos irmãos, amigos vocacionados, paz e bem. Eu gostaria de resumir que a minha história é bem longa, a história de caminhada. E eu acredito que Deus tem feito uma história de amor muito linda comigo. E acredito que com vocês também. O início da minha caminhada vocacional franciscana começou a partir de uma crise que eu estava vivendo e eu comecei a me decair, decair, entrar numa tristeza porque eu buscava felicidade e não encontrava ali. E permanecia nesse vazio. Até que um dia uma moça bateu a minha porta e me perguntou se eu gostaria de ir para a igreja, para participar de um grupo e de início eu não achei nem um pouquinho legal a ideia porque eu imaginava que na igreja só tinham velhinhas e rezavam muitas avemarias e Padre Nosso. Mas eu fui. Fui porque ela era muito bonita, legal e aí eu fui. E comecei a participar dos encontros. Foi quando eu assisti um filme de São Francisco e me chamou muito a atenção a vida de Francisco. E aquilo foi mexendo comigo por dentro. Foi fazendo uma reviravolta na minha vida, me questionando o que era a felicidade. Porque Francisco também passou por uma crise de vida existencial. E eu gostaria de ser como esse Francisco. E eu perguntei ao padre da minha paróquia se era possível eu seguir São Francisco. E o padre disse que sim. E eu questionei, mas como será possível se eu sou tão pecador, tenho uma vida tão detonada e destruída por tantas coisas? E ele falou, Tiago, olha essa cruz. Olha o crucificado. Jesus morreu de braços abertos. De braços abertos porque ele acolhe você. E acolhe a todos. Sem distinção, pecadores ou santos. Debes ou virtuosos. E aquilo me deu ânimo de seguir em frente. E procurei os frades através da internet. E fui vivendo, fazendo a experiência do aspirantado, do postulantado. E cada vez mais fui me envolvendo com o carisma, com o ritmo de vida dos frades. E foi me encantando. E assim eu decidi. Decidi seguir São Francisco de Assis. Decidi viver Jesus Cristo segundo o modo de vida de São Francisco. E posso dizer que hoje eu sou feliz, muitíssimo feliz. E acredito que cada um de vocês também, agora como vocacionados, estão com esse desejo de ser como São Francisco, de ser como Jesus Cristo, porque Ele é a meta. Não desistam. Coragem, ânimo. Jesus ama você. Paz e bem.